Eu tô sem tempo pra bochicho e papo lixo Se é pra perguntar o que eu acho Aquieta o facho e dá um play no carrabicho Quem não tem o que fazer, divide em lixo Cato uns trechos de barulho, sequencio e deixo o fiche Espera lá que nem de Jorge Fazia esses barato com o André no soundboard For e for, tô firme e forte, ainda norte Nem tô esperando a morte O mangue tá mó bagunça, cê não quer que eu me conforte Não queira que eu concorde com piada no alvorada Ninguém tá no paraíso pro baile acabar empancada Quem tá dando bancada, não chia se fofobrado E aí, e aí, e aí, e aí Like my whack back full to the brew Shake that back, bro, you been in the G We don't need money like Kanye Come see, we'll take him, money look cute Say bang Look at that Norte Is that you Ninguém Põe meu amigo Pelos acertos palmeando, tudo correndo de Nike fazendo dinheiro No caso não penso, mano, eu tenho tudo Pergunta quem manda no Rio de Janeiro Subo sem morte, sem Glock, sem G3, falso em atalho Nunca foi sorte, medo da morte, aqui nós não tem Manda tentar um barulho de tiro Sirene Cachorro latino Não deve, não teme Bufa de fino Bufa de fino Manda me treme Bufa de chinês Sempre de cani You know it's only millions in my bank account RJ City Criminal Tio Wayne L7 Like AK-47 Son of city of government Yo Don't touch my friend Don't touch my friend You don't know my bank Like my white bat full to the brim Shake that bat raw, you been in the gym We don't need money like Kanye Because we still take it Body look cute See baby Look at that view Who's that you Big game Point on me Mm-hmm Why everybody date like Chris? Mm-hmm Because my rocks are messy My young boy type with a smith Boom Because it's just one-stepping Even though I'm rich when I just done a shaving Really think I got bad habits If she got my man a breast tax package That's where Dan and he's a girl from Paris Where you from? What's your ends? Don't pretend Back to skin I got Brazilian girl saying peng And when they come better bring some friends If she got a big back at rate If money make you move your heart then shit Better mind that your heart don't break Tio Wayne you know my name all the way Saw a guy that I robbed in prison Mm-hmm But still I'm good Really had a bond like 007 BOO 1 2 1 6 7 7 O que é isso?